A gente vai agora fazer o galho. Olha gente, deixa eu mostrar para vocês o tom de cores aqui que eu fiz. Esse EVA aqui, ele é branco também, não é esse? Esse aqui, esse outro, esse é branco, só que ele foi mergulhado. Primeiro no rosa, no rosa, na quinta rosa. Depois eu vim e dei uma queimadazinha nas pontas no roxo. Está vendo? Olha o tom aqui, olha como eu fiz. Esse branco todo no roxo e as pontinhas no rosa. E esse todo no rosa e as pontinhas no roxo. Olha só, que mistura de tons, como fica bonita as misturas. Aí vocês estão vendo que a mistura primeiramente do rosa, depois roxo, dá um tom lilás, não é? Dá, dá um tom lilás. Agora eu vou fazer aqui o galhinho, o galhinho dele para a gente já mandar ver aqui, tá bom? Então eu venho aqui, junto esse com esse. Aqui eu vou juntar aqui, amarro. Já vou fazer um galhinho, eu vou facilitar porque quando a gente faz o galhinho, fica mais fácil de montar o arranjo, viu? Esse verde está incrível, não tem igual. Aí é simples, viu Sandra? Aí foi o EVA verde cítrico, que é um verde mais escuro, mergulhado só, aliás. Eu dei um toquezinho no vermelho e depois mergulhei todo, todo, todo no verde, viu? No verde comum, verde capim danilina misturado com um tubinho de tinta de tecido verde musgo, viu? Fica esse verde aí, lindão. Isso mesmo. Amarro o galho aqui, fazer os galhinhos... Valquíria, bem-vinda, primeira vez, que alegria, Valquíria, por favor, fique sempre com a gente, viu? Toda sexta-feira às 16 horas. Toda sexta-feira às 16, né? Deixa eu botar aqui, esse aqui e aqui. Acho que vou deixar aquele por último. Ó, gente, vou amarrar aqui, o galho está um pouquinho grande, mas eu vou amarrar aqui, pra ficar melhor. Deixa eu ver aqui, vou subir mais um pouquinho esse, puxar essa folha pra cá, e botar aqui assim. Vou botar ele aqui assim, pronto, amarrar aqui. Está perfeito pra fazer o que eu quero. Amarrar aqui, e aí, pronto. Já está no jeito pra gente já montar o nosso lindo arranjo, não é isso? Aí a gente vem aqui, enrola. Pronto, já fiz o galhinho, o galhinho está perfeito. Vou deixar esse separado. Aqui eu vou pegar as rosas topázios. Mostra as cores pra elas. Ó, rosa topázio. Tem essa aqui, ó, metade no branco, metade no roxo. Essa aqui, ó, toda no rosa, e queimadas as pontinhas no roxo. Isso. E essa aqui, né, toda no roxo, e as pontinhas no rosa também. Branco com rosa. Branco com rosa, né? Branco com rosto. E essa aqui toda no roxo, ó, mostrei pra elas, ó. Essa aqui toda no roxo. Toda no roxo, ó. Olha aí, ó, que linda. E vai vir a branco, viu, gente? Essa é toda no rosa, com as pontinhas no roxo. Pronto, agora nós vamos montar. Pra montar é muito fácil, né? Pra montar é fácil, né? O mais fácil é montar, né, gente? O mais fácil é montar. A flor é que realmente a gente tem alguma coisa que tem um pouquinho de dificuldade. Mas na montagem do arranjo, é a parte mais fácil. Vai aqui pra nós, não é não? Me diga aí, gente. É muito fácil mesmo. Gente, e aí, como é que tá a imagem? Como é que tá o som? Jacina, boa tarde, bem-vinda. Renata, fala comigo no zap, Renata, depois. Olha, quem quiser comprar o nosso curso online Artificial Realista, né? O Flores Artificiais Realistas, é só vir aqui nesse WhatsApp. O link tá aí fixado nos comentários, tá bom? Mas, aqui no WhatsApp só é 20, Cícera dá o cupom de desconto. É 24 horas. Começou agora da live e é 24 horas pra você adquirir esse curso online, né? Com 50% de desconto, tá bom? E se quiser frisadores também, aqui nesse número, é só ligar e adquirir os frisadores com a nossa amiga Cícera. Tá bom? Pronto, aqui eu vou pegar o galinho desse aqui, entorto a ponta. Pra montar o arranjo é muito fácil, viu, gente? Facílimo. Você não imagina como é fácil montar arranjo de flores. Eu venho, eu coloco aqui. Jusceia, boa tarde. Bem-vinda, Jusceia de Valência. Jusceia de Valência. Olha aí, Jusceia. Que saudade de vocês aí de Valência. Já tô com saudade de vocês, né? Breve, breve, viu, a Cássia? Já tô com saudade. A Cássia, cadê a Cássia? A Cássia tá aqui. Ah, a Cássia tá aí. A Cássia, me aguarde aí em Aracaju, viu, a Cássia? Me aguarde. Gente, pode comentar aí, perguntar, se tiver alguma dúvida. Quem chegou agora, né, Cícera? Quem chegou aí agora, pode perguntar, pode tirar dúvida. Fica à vontade, viu? Você já... Pode fazer no frisador da Silvestre Tropical? Pode. O copo de leite, né? O copo de leite pode fazer, sim. Pode. Na Tropical pode, sim. Viu? A Gila, Cícera? Cadê a Gila, Cícera? Tá aí, pode mandar ver que tá aí. A Gila não tava me ajudando. Vou puxar um pouquinho as folhinhas pra cá, né? Você já... Daí dá pra ver, viu? Daí dá pra ver, tranquilo. Pronto. Eu já botei os dois galhinhos aqui, tá certo? Esse arranjo eu vou botar ele de canto, tá bom? Certo? Se quisesse montar ele também de centro, fica legal, entendeu? Fica legal aqui. Você joga o copo de leite pra um lado, pra outro. E você pode... Pro jeito que ele tá aqui, eu posso virar pra lá, uns pra lá, outros pra cá e fica de centro. Viu? É prático. Centro e canto. Aqui a pessoa, quando não tiver gostando do de centro, ou do de canto, ela muda pra o de centro. Viu? Então agora nós vamos ver aqui... Que frisador é esse da folha? Esse é da Vitória Régia. Vitória Régia, viu gente? Frisador da Vitória Régia, lindíssimo, viu? Muito show de bola esse frisador, viu? Da Vitória Régia. Vou puxar um pouquinho ela mais pra cá. Vou botar outra aqui de outra cor. A gente vai misturar um pouco as cores, pra ficar mais bonito, né? Aí aqui é só, você vai colocando as rosas, né? As rosas lindas. Já está lindo assim, né Sandra? Vai ficar mais, viu Sandra? A gente vem colocar a outra aqui, né? De lado. Vou puxar uma mais pra cá. Corta a pontinha. Vai colocando aqui, ó. Marli tá perguntando qual cor de rosa de tinta de tecido você coloca na anelina rosa? Olha, a tinta de tecido, quando você prepara o rosa, você bota a rosa dentro. Tem que ser o rosa pra poder, porque a finalidade é dar fixação à cor, não é isso? Então eu faço assim. Mas, quer alegrar mais ainda, deixar o rosa mais vivo, mais bonito? Coloque uma rosa florescente. É, tem um rosa florescente, né? Isso aqui a gente coloca, que fica aquele rosa cheguei, bem bonito. Eu gosto muito de botar. Fica um rosa muito bonito, viu? É o mesmo caso do azul também. Você prepara a anelina verde escura, né? Depois coloca uma tinta de tecido. Fica muito bonito, muito bonito mesmo. Fica muito bonito, viu? Muito bonito mesmo. No laranja da anelina também, uso laranja florescente de tecido. Isso. E aí vai. Pequenos detalhes fazem toda a diferença, viu gente? Claro. Nunca esqueçam disso. Claro. Aí a gente vem com outra rosa aqui, coloca outra rosa aqui, certo? Essa rosa bem aqui, assim, para ficar bem bonita aqui, chamando a atenção. Certo? Eu mostro já para vocês, viu? Eu mostro já. Talvez você... Acá, você se refere ao quê? Ao frisador ou esse molde da folha? Se for o molde da folha, menina, imagina uma folha normal de copo de leite que caiba dentro do frisador da Vitória Regia. Não tem erro, não. Esse aí não. Puxar só um pouquinho essas duas rosas para cá, para eu colocar uma rosa no meio delas, viu? Vou deixar bem caprichado aqui, para poder a gente colocar. Márcia, fala com a gente depois da live, viu? Que a gente te envia esse PDF. Aqui, ó. Pronto. Agora eu venho com uma rosa, bota aqui, ó, no meio, né? Bota essa daqui para ficar bem caprichado, bem no jeito aqui. Olha que show, gente. Está um show, viu? Você vai ver agora. Eu vou mostrar para você agora. Eu vou virar para você. E você vai ver agora. Certo? Vou fechar um pouquinho aqui. Boa tarde, Liz. Liz apareceu. Liz, Patrícia. Olha aí. Estava falando em você neste time, Liz. Estava falando em Liz neste time. Vou puxar um pouquinho essa para cá. Elisângeles, esse é o frisador da Folha, Vitória Regia, viu? Lindo, maravilhoso. Lindo para copos de leite, lindo para girassóis, lindo para rosas, lindo para marrearedas, enfim, lindo para muitas mesmo. Lindo para tudo, né? Para tudo. Pronto. Agora, esse copo de leite, olha aqui. Vai ficar um show aqui, viu? Vou botar ele aqui de propósito. Gente, foi gasto aqui de material R$35,00. Eu vou logo falando para ela, né, Cícero? Isso aí. Eu vou lá, vou dar logo o segredo. Vou deixar para o final, porque às vezes eu esqueço, né? Eu gastei de material aqui R$35,00. Daqui a pouco eu digo o valor do arranjo. Viu? Se vocês quiserem saber. Vocês querem? Querem saber o valor do arranjo? Vocês vão me dizer. Se quiserem saber, eu falo. Que eu falo mesmo. Pronto, estou organizando. Pode sim, Grace. Estou organizando para deixar ele no jeito. Boa tarde a você. E agora eu trouxe umas folhinhas. Eu gosto sempre de trazer umas folhinhas separadas para dar um toque. Já está lindo. Assim já está lindo. Vocês, acredito que vocês quando... Dá uma olhadinha aí, olha. Dá uma olhadinha. Está dando para ver, Cícero? Está sim. Olha. Mas agora eu vou dar o acabamento. O acabamento para vocês e a gente já encerra, viu? Hoje eu vou liberar vocês mais cedo. Viu? Hoje eu vou liberar todo mundo mais cedo hoje. Hoje o marido está mais comportado, não é, gente? Falando menos, né? Falando pouco, né? Hoje. Né, João Abreu? Estou falando menos hoje, né, João? Mas é assim mesmo. Aqui em casa quem conversa mais é o homem. A mulher conversa menos, viu? As meninas lá no curso estavam dizendo que em casa quem fala é elas. Um abraço às meninas aí de Bonfim. Um abraço, viu? Obrigado aí pela recepção. As meninas todas aí de Bonfim. Um grande abraço. A dona Idália. Né? Um grande abraço para todo mundo aí em Senhor do Bonfim, Bahia. Olha que lindo. Estou concluindo, Cícero. Calma. Cícero já está querendo ver o arranjo. Deixa eu montar o arranjo logo. Deixa logo, viu? Eu disse que ele estava quieto, não é, gente? Deixa eu montar o arranjo para o pessoal ver direito. Vou fechando aqui essas partes, ó. Colocando aqui para fechar aqui essa parte para ficar melhor, mais bonito. Tem que ficar lindo. Eu gosto do negócio bonito. Vou botar uma folhinha aqui, ó. Ele de centro fica lindo também, né, gente? Mas eu quis montar esse modelinho diferente, né? Trazer para vocês essa ideiazinha nova, né? Diferenciada. Então, é assim que eu queria trazer essa ideia para vocês, tá certo? Pronto aqui. E essa outra aqui do outro lado. Eu vou pôr essa daqui, eu acho que aqui tá bom. Tá bom. Vou botar ela aqui. Obrigada, Márcia. Pronto. Pronto. Deus abençoe muito vocês. Tá pronto. Agora eu vou mostrar para o pessoal. O pessoal do Brasil todo e o pessoal também fora do Brasil, né, Cícero? Com certeza. As meninas também de fora, que estão sempre conosco, a gente só tem que agradecer a Deus por a vida desse pessoal, né, maravilhoso, que creio que valorize, né, que ache alguma gracinha no nosso trabalho, né? Tá bom? Olha só. Cícero quer que eu bote o arranjo na minha frente. Vocês querem o arranjo ou o profissional? Me diga aí. Ah, vou fazer para cá. Ela fica mandando eu faixar com a mão para cá, ó. Mas eu vou faixar e vou ficar de trás dele, ó. Aqui. Aqui, Cícero? Mais um pouco? Aí. Aí. Ela disse aí. Vocês estão me vendo? Ó, gente. Aqui, ó. Bem prático. Essa mistura de... Ó, esses tons, esses tons, essa mistura. Se eu fizesse ele só roxo, ficaria feio. Só roxo, entendeu? Muita gente não gosta de arranjo roxo, só azul. Mas quando você traz as misturas de tons, combinando, né, padronizando, isso faz a diferença total, né, gente? Um arranjinho simples, com pouco... Gastei pouco material, né? Não foi tanto material. Tá certo? Porque é flores práticas, rápida de fazer. E aí você faz um arranjinho desse. Sabe qual o valor desse arranjo? Eu gastei 35 reais. Aqui é 110 reais um arranjinho desse. Olha a altura dele. Ele tá com mais, quase meio metro de altura. Esse arranjinho é pra botar numa estante, colocar, né, numa rack no cantinho da sala. Então, em cima de uma coluna, não é isso? Então é um arranjo prático pra você decorar também uma igreja. Você quer decorar uma igreja, né? Colocar numa igreja. Então, gente, dá um presentaço aí pra tua sogra, pra tua mãe. Agora, no dia das mães, bota um celofane aqui. E vocês viram, gente, João? Um laço lilás. Show de bola. Como fica legal, se padronizar também o miolinho do copo de leite, né? Conforme o que você vai fazer. Com certeza. As outras cores das flores, né? Sempre pra padronizar, criar um tom sobre tom. Pronto. E a última coisa que eu quero falar pra vocês é pra que vocês... Vocês têm 24 horas pra adquirir o nosso curso de flores artificiais e alistas. Tá certo? Na promoção de 50%. É 24 horas. Depois sai e volta pra 25. Esse curso que vai mudar a história da sua vida. Trazer emprego pra você e pra toda a tua família. Tá bom? É um curso bem organizado, bem elaborado. Com muito cuidado eu fiz esse curso. Eu e Cícero. Nós dois dando aula. Tá bom? Se você quiser ter a gente aí em casa o ano todo, é só comprar esse curso. 12 parcelinhas de R$15,70. Tá bom? Conto com vocês. Olha, quem não está nas minhas redes sociais, eu faço um desafio. Entre no meu canal, Seja Flores Cursos, pra você ver se realmente vale a pena. Se não tem algo que vai mudar a tua história. Também vá lá no nosso Facebook. Siga a gente. Seja Flores BA. Quase me sai. Seja Flores BA. E lá no Instagram, Seja Flores Cursos, pra seguir a gente. Tá bom? Gente, um grande abraço pra vocês. Tanto todas as mulheres que nos assistiu, como os homens também. As crianças também, que às vezes assistem a gente também. Um grande abraço pra vocês. Que Deus abençoe vocês. Com toda sorte de bênção.